Vambora, é a final e eu tô animadaço, chat. Queria falar pra vocês. Tô animado demais, viu? Tô animado, véi. Bora que o bagulho vai ser louco, meu irmão. Vai ser louco. E vamos narrar. E o bagulho é louco. Eu fui mutado já, Felipe. Mas provavelmente foi pelo Igola, o maconheiro, né? O Igola... Cracudo. O Igola, ele faz isso pra trollar vocês, véi. Mas vocês podem xingar ele à vontade, tá? Pode meter o louco nele, se ele ficar bonilhando vocês. Opa, olha o Darius indo pra cima. Ele tá indo com o Conquistador. Não é uma runa boa pra poder trocar no X1. Mas matou. Se ele tivesse de ritmo fatal, timinha... Se tivesse de ritmo fatal, eu tinha matado mais rápido ainda, tá? Olha ela. Posso? Só um... O Kaki. Pelo amor de Deus, véi. Não joga mais LOL na ranqueada, véi. Mano, o Kaki... O Kaki é o cara que tá na... Ele tá na final e perdeu todas as rotas. Fala de rota. Ele é muito ruim. Como diabos chegou no final, tá? É pra vocês verem. Mano, o Kaki é o cara... Ele perdeu todas as fases de rotas dos três jogos que ele jogou, chat. E ele tá na final. Ele vai tomar o estompo no top e vai feedar esse Darius. O Darius vai acabar com o game. Você pegou quatro campeões diferentes e apoiou de quatro, mas é diferente. Eu posso fazer isso de graça. Só mira a bunda aí, desgraça. Aí eu te faço essa pergunta. Na hora que a Serafine pega o... Opa, olha só. Não tem flash. Não tem flash, tá morto. Tá morto. Pei. Pei. Mano, esse cara vai feedar muito da... Chate, ele não ganhou uma rota. Ele não ganhou uma fase de rota, mano. Ah, e o Ramos vai tomar mandíngula, velho. Então, Zed, você pode bater, Zed? Ô, pelo amor de Deus. Olha só. Opa, matou. Beleza, flechou. Procou o trovão. Olha só, vai. O que é isso? Tem que... O que é isso? Ela usou... Ela usou o flash, sendo que ela tinha o quê pra usar pela parede, Chate? Vocês viram isso? E como é que tá aqui o... Graças a Deus, vai. É o primo, doido. Graças a Deus, tem jogo, velho. É o primo, é... É... Eu tô... Será que o primo vai fazer a build metralhadora, o primo? Igual ele fez na primeira partida? Não sei se você lembra, a gente não foi a primeira partida. O primo tava fazendo a build metralhadora, fi. Mano, ele joga e usa o chat? Ele é um bichão mesmo, né, Tibi? Opa, opa, opa. Ah, só sei o que eu vou fazer pra poder ganhar. Ó, primo, é... É, a tua mulher tá bem, né? Uou, uou. Responde aí pra mim, Chate? Uou, dá uma dica aí pra mim, uou. Acorda, responde o chat, que ele tá fazendo a porra. Ih, ora só ele lá, oi, pegou o... Tô sem usar o... Foi... Foi rebentado, foi exorcizado, foi mandingolizado. Opa, olha só, pegou o Procou, olha, agora vai se tornar a ser a vida pra cima do Brau. Pegou, flechou, usou o Curar. Aí a gente tá batendo o Pei. Vai agora pro cá... Ai, 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 ai. A Tristão usou o Curar pra salvar o Seraphine. Não deu certo, o Tibi, os caras tomaram a mandíngola. E aí a gente tá com... Opa, agora a Tristão não farma. Ai, 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 flechou. Ai, ai, ai. E aí, lá, oi, usou o TP pra voltar, tá? Oi, 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 oi. Ele jogou mais um milho. Ele jogou mais um milho. Ai, oi, 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 oi. Você tentou puxar uma do milho, velho. Acabou. Acabou, Curar. Acabou. Opa, tá rolando treta aqui no Aralto, eu não vi. Olha só, aqui vai pegar aqui. Olha, abri, abri, abri. Opa, golpear. Olha, sublimo, eu tô errado. Opa, não vai pegar o Aralto. Não vai pegar, não vai dar tempo. Ai, flechou, vou pegar. Coisa feia, mas aí lá, eu ia vir. Beleza, mas pegou, morreu, pegou o Aralto. O Zé pegou, matou o Eko, o Eko que não tinha útil, já tinha utilizado. O bagulho tá doido, olha só que a treta aqui no bote. Tá puxando 5x12 pro time vermelho. O bagulho tá ficando insano, velho. Dá um dano, filho. Dá um dano, malícia. E a Seraphine tem que usar também o Gnade. Olha, soldados, eu quero saber. Agora usou o E. Usou o E, mas usou o útil. Usa o U, imbecil. Bate no W, seu imbecil. Você não sabe jogar de lá, ó. É, seu... Ele coma tudo errado. Ele coma tudo errado de lá, ó. Ui, olha só, o Brau pegou, engajou. Meu Deus, você vai procurar pra cima. Questão de tempo pra morrer, morreu. Olha só, o E. Pegou, tá dando a série arrivada de flecha. Bate na tata, 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 tata. Bate no... O Brau pegou, usou ali um escudinho, né? Achando que a E. Ache ia dar um dive. Ficar só no top splitando. Fizer ali um itenzinho de split. Qual que é aquele item lá, Tibi? Que você gosta de fazer? Quebra casco? Mano, faz... Ó, ei! Vai bater na toa ou vai bater na trissana? Ei, tá cor no milho! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Solado, solado, solado! Não, solou, solou. Agora é o Brau, meu Deus do céu, pegou, provocou. Olha só, o Seraphine prendeu ele de novo. Tá vindo ali o Zed, questão de tempo. Olha só, o Zedão, triple kill do Zed. Triple kill não, três kills do Zed. Triple kill se ele pegasse três kills de sequência. Mas beleza. Olha só, agora o bot. Poderia ter pegado a wave aqui do Nidio Ramos. Não pegou porque tá querendo perder o jogo, né? Provavelmente. Vai pegar o Aronguejo agora. Então vamos lá. Poderia ter pego a wave do bot. O Aronguejo não pegou. Isso, bate, bate. Aí não, aí não. O Jago perdeu. Meu Deus, isso. Tu lembra de algum cara que foi tão ruim como esse cara do top? Cara, alguém que foi tão ruim como esse cara do top? Cara, difícil, viu, chat? Alguém que foi ruim igual esse cara do top. Nem Raffola foi tão ruim, velho. Ai! Que isso, Zou Ult. Que... Mano, esse cara nunca chegou de ir lá, oi, Tibinha. Não tem como, velho. Não, não tem como, chat. Mano, por que que não pegou o Malfit? Fala pra mim, Tibinha. Por que que não pegou o Malfit, velho? Qual que é a torre? Eu, 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 olha. Eu vou... Eu, eu, olha. Opa! Tem jogo. Tem jogo? Não, não tem. Foi o time vermelho que levou a torre lá, velho. Foi o Echo. Mano, eu vou te falar, cara. Mesmo... Ó, o Darius não saiu do top. Presta atenção, chat. O Darius não saiu do top. E o... Ailaui não saiu do top. Agora que eles estão saindo. Mesmo se o top tivesse igual. Um V, um Fran, porém, ele tivesse... O Darius é o E-Owner. É o E-Owner. É o Smurfot, ou sei lá. É o quinto jogo que ele arrebenta. É, 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 é. Mano, calma. Ailaui, ailaui, ailaui. Ailaui agora. Ailaui agora, ó. Ó, ó. Uma lenda. Voltou, você puxa a alma. Não dá o W no oponente. Ai, meu... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cara tá jogando o folo, meu. Eu só quero o meu dos dedos, meu. Roubou. Ele roubou. Roubou o dragão, mas não sei não, velho. Ele vai morrer agora. Ai, morreu. Cara, é o seguinte. Tem chance de ganhar esse game? Se a Telecena tivesse forte, tinha, mas não tá. Muito bom mesmo, velho. Essa aí merece o... Vamos fazer um troféu, velho. Olha lá, olha lá, ó. Olha a moça do que deu, ó. Não, é um bote. É um bote jogando. Não, não. Não, não. Vem lá, vai. Vem aqui. Vem aqui, lá. Vem lá, lá. Rapidão, rapidão. Mano, quem acha que o Darius não é esmurro? Foi porque o Ilaoi é podre pra caralho. Quem ficaria mais... Na verdade, se eu... Eu que não jogo top. Se eu tivesse jogando top, eu ficaria mais forte que esse Darius, velho. Opa. 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 Onde dá a Ashe? Ai, ai, ai. A Ashe, eu tô bem agora, hein? Opa, é, aí boiou, hein, mano? Aí boiou, hein, chat? Opa. Ai, 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 ai. Olha só a Tristana. Opa. Tem game? Olha o Ramos, olha o Ramos tancando. Opa. A Tristana vai pegar duas kills. Mata, mata rápido. Que? Tomou na campida. Vai, velho. Ó, tipo, ele não é um cara assim que... Nossa, o cara é bom. Ele pode ser tipo gol de... Dois, gol de um. Sei lá. Correto? Ah, sim, não, não. Não tô falando que é diamante, não. Tá banal, né? É bem, tudo bem, né? Banal. Tá. Oi, que pegou a kill. Aí lá, oi, pegou a kill. E os caras tá puxando, a gente tá batendo ali, ó. Dando slowzinho. Bateu no Mino, coisa linda. Pegou o Qzinho da Ale. Questão de tempo, vai morrer? Não morreu. O Darius tá levando o top. Já levou todos os inibidores. 27 minutos de partida. Frawl expulsou ali a Tristana, mas ele tá correndo que ele tá de gauche. Ele quer ir. Ó, ele tá... Pim, p... Que? Que? Você viu a vaga indo ali? É isso, é isso. É isso, não é isso, é isso. É isso. Essa troca fez com que ele ficasse com 9 kills, 20 kills, 20 kills de novo, 30 assistências. De repente, esses manas, filha do papo. Eu falo, né? Loneer. Vai na ranqueada só, Ludu. Clica aí, na ranqueada só, Ludu. Pera aí. Não tem uma partida de Darius nessa Season. O flash dele tava em outra posição, daí 4 barra 8, 3 barra 10. Aí ele pensou com ele mesmo. Cara, não é melhor eu colocar no F? E olha que diferença, Rodela. E olha a diferença do jogador. Olha só, velho. Que milagre que fez. Olha lá. Eu quero saber o seguinte. Cadê o Darius aí? Calcalado? É o Jack? É o Calcalado. O Gil mudou. Exatamente. Cadê o Darius? Mano, o cara não tá nem respondendo, Jack. Tá alguma coisa errada aí. Não é ele jogando, não. Não é ele jogando. Não é ele jogando. Vou montar aqui. O Jack decide. Jack, vocês querem que eu entregue a vitória pro time que perdeu? Ou vocês querem mais uma partida a final entre o time que perdeu versus... Mas eu vou de Rilaoi. Esse Darius pode vir contra mim. Vem, filha da mãe. Bora. Bota eu aí. Não, você quer que faça o mesmo time? Mesmo time e coloca você no lugar da Elaoi, é isso? Da Elaoi, de Elaoi. E ele de Darius. Vem, seu filho da puta. Então pronto. Então pronto. Tá feito. Vamos de novo, então. Chega esse Darius aí que você vai vir aqui com uma Elaoi e faz sombrio. Então pronto. É a treta. Eu quero ver treta, velho. Me chama, me chama. Eu quero ver. Obrigado.